Só um país incivilizado é que acaba com serviços florestais. Só um país que tem políticos que não pensam, não sabem o que é que estão a fazer. O que é que propunha? Reaparecerem os serviços florestais e reabilizar o país em condições. E cuidar da floresta em condições, que até hoje ainda não fazemos. Gastamos milhões, milhões para problemas com incêndios, não é? Quando nós podíamos resolver as coisas, não gastando estes milhões todos os anos. Gastávamos estes milhões num ano ou dois e depois tínhamos o problema resolvido. Menos eucalipto, menos pinheiro, é isso? Menos eucalipto, menos pinheiro, ou então também podem ter eucalipto e pinheiro, mas que sejam de maneira organizada. A escola sente que tem uma missão na comunidade onde está inserida. E esta atividade é especialmente dirigida à comunidade que nos envolve. Também aos nossos professores, pais, alunos que estão aqui presentes, e eu agradeço a presença de alguns dos nossos alunos. Mas, sobretudo, é para a comunidade onde vivemos. E a comunidade também diz presente quando nós pedimos ajuda, e são os nossos patrocinadores que tornam, muitas vezes, possíveis estas atividades. Eu tenho que agradecer muito, 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 e em especial, e todos nós, o professor Jorge Paiva, porque, professor, é para nós uma grande honra estar consigo a fazer esta atividade e partilhar desta forma com todos. Não era possível e, portanto, eu desejo que continuemos a fazer durante muitos anos. E, portanto, eu acho que continuemos a fazer durante muitos anos.